O capítulo de hoje começa descrevendo o momento em que Elias e Eliseu caminham juntos até que Elias é levado. Eliseu pega o manto de Elias e abre as águas do Jordão, sendo reconhecido como servo de Deus. O milagre da cura das águas também é contado. Além da burla dos rapazes que foram despedaçados por ursos, enquanto o profeta se dirigia a Betel. A última visita de Elias às escolas dos profetas, localizadas em Betel, Gilgal e Jericó, mostra o mestre e o discípulo caminhando juntos até que eles se separam. Isso havia sido comunicado por Deus ao seu servo, também aos filhos dos profetas e a Eliseu. Elias intimou Eliseu para que não o seguisse, mas Eliseu se negou a obedecer ao seu Senhor. Eliseu desejava acompanhar seu mestre até o fim e manter a sua lealdade para cumprir a missão que lhe seria confiada. A experiência do discipulado não está somente em transmitir conhecimento, mas pregar com o nosso exemplo. Quando somos chamados para servir a Deus, nossa lealdade e fidelidade também são provadas. Ao chegar o momento da separação, Elias realiza o milagre de abrir as águas do Jordão, usando seu manto. Depois de cruzar, Elias se oferece para fazer por Eliseu o que ele pedisse. O pedido do discípulo é bem específico. Eliseu diz assim, Para cumprir a missão que Deus nos confia, o discípulo precisa de humildade para pedir o que é conveniente. Não buscar glória humana, mas estar cheio da presença de Deus, que fará sua obra em nós e por nós. Eliseu, vendo seu Senhor ser levado ao céu, exclamou, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, em reconhecimento de que o poder era de Deus. Também rasga suas vestes como sinal de abandono de sua vida antiga e veste o manto de Elias. Como discípulos, somos chamados a abandonar nosso passado e ser novas criaturas em Jesus para cumprir a missão que nos foi confiada. Os filhos dos profetas viram o mesmo milagre realizado pelo mestre Elias, quando este abriu as águas do Jordão, mas agora realizado por Eliseu. Para eles foi um sinal de que ele era profeta de Deus, mas outros jovens agiram imprudentemente, zombando do profeta Calvo e do milagre da ascensão de seu mestre. Eles sofreram a perda de suas vidas por menosprezar o servo de Deus. A confiança na palavra de Deus não deve ser questionada pelo ser humano, nem o seu ministério sagrado. Devemos ter cuidado em ser reverentes perante Deus. Amigos queridos, Deus nos chama a realizar o verdadeiro discipulado, que se baseia no exemplo de vida do mestre e na humildade do discípulo em seguir seus ensinos. A base está na dependência de Deus e na presença de seu Santo Espírito, que nos capacitará para cumprirmos a missão. Sejamos todos nós discípulos do Mestre Jesus Cristo. Ótimo dia para todos nós! Ótimo dia para todos nós!